Já estamos aqui na Pneu Pop, é onde você olha que vai viajar, já virou aí o ano, já está no ano novo. Zeca, depois das festas de final de ano de Natal e Reveillon, agora vai viajar, está na hora de mudar. Esse conceito está lá para a última hora, está na hora de trocar então. Tem que revisar o carro com antecedência, porque sempre tem os imprevistos. Hoje mesmo recebemos um cliente onde ele estava com as quatro rodas bateridas, então isso depende de tempo. E agora como todo mundo está querendo revisar o seu carro, você tem que ter uma certa antecedência para fazer essa revisão do seu carro. E olha, o bacana é o seguinte, a Pneu Pop está preparando aqui um desconto especial para você já neste verão de 2011. Então você aí que realmente vai viajar daqui a pouquinho, não deixe de trazer o seu carro aqui. Primeiro que tem a qualidade de uma empresa idônea. Segundo que é realmente produto de alta qualidade. E terceiro que tem preço especial aqui no mercado aberto. Então é a revisão que tem que fazer, qual é o procedimento aqui? Balanceamento, geometria, revisão das rodas, verificação da espessura do pneu, se você está com os pneus em condições de viagem. Então venha revisar o carro sem compromisso, nós fizemos uma revisão para você e vamos dar um parecer técnico para você. Perfeito. Aí o telefone de contato? 33 13 17 85. A Pneu Pop fica aqui na? Moron 938 100. É aqui que você vai deixar seu carro ok para poder viajar tranquilo com a sua família.